A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. Neste mês de junho, é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Somos convidados pela Igreja a contemplar e a experimentar nesta devoção o infinito amor de Deus por nós. E também estar dentro do Imaculado Coração de Maria. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria é toda Imaculada, sem mancha de pecado, livre de toda a miséria humana. E seu coração, por isso mesmo, é também um Templo Imaculado de bênçãos. Ou seja, nele não há espaço para nenhum tipo de sentimento negativo. Mas é fonte de doçura e acolhida para todos nós pecadores. Foi Deus que, ao escolher Maria, ofereceu a ela esse mérito especial. Ela foi agraciada com um coração puro. Pois puro deveria ser o ventre daquela que geraria o Filho de Deus. Fonte de todos os sentimentos. O coração humano é sempre um mistério. Misteriosamente sagrado e santo, o Imaculado Coração de Maria pulsa pela humanidade ferida. Acolhe cada um de nós seus filhos e nos oferece ao Coração Sagrado de Jesus. Coloque suas intenções e vamos oferecer essas orações à nossa Mãezinha do Céu. Oração de entrega. Nós vos damos graças, Pai Santo, porque destes a Virgem Maria um coração sábio e dócil, sempre disposto a agradar-vos. Um coração novo e humilde, para agravar nele a lei da nova aliança. Um coração puro e simples, que a fez digna de conceber virginalmente vosso Filho, e a preparou para contemplar-vos eternamente. Um coração firme e disposto para suportar tanta aprovação e dor, e aguardar confiante a ressurreição do Filho, vosso Filho. Dá-nos, ó Deus, um coração sábio e dócil, novo e humilde, puro e simples, firme e disposto, para que a imitamos e cooperemos com maior fidelidade na vossa obra de salvação. Amém. Reflexão do dia. Uma frase de São João Paulo II. Confiando-vos, ó Mãe, o mundo, todos os homens e todos os povos, nós vos confiamos também a própria consagração do mundo, depositando-a no vosso coração materno. Ó coração imaculado, ajudai-nos a vencer a ameaça do mal, que tão facilmente se enraíza nos corações dos homens de hoje, e que nos seus efeitos incomensuráveis, pesa já sobre a nossa época e parece fechar os caminhos do futuro. Vamos nos consagrar ao Imaculado Coração de Maria. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos infinitamente. E imprimi nos nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio de vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade de vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Amém. Rezaremos o Terço do Imaculado Coração de Maria. Coloque suas intenções, pegue o seu terço e vamos rezar com fé. Primeira dezena, coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Segunda dezena, coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Terceira dezena Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Quarta dezena Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Quinta dezena Coração doloroso e imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Oração final Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações. Tchau. Tchau. Tchau.